beleza falei galera tão gravando aqui dessa vez aqui eu tô só de comentarista vai jogar e julio contra teixeira julio é o real e teixeira é o baia o barcelona ou é o barcelona o play poxa o menino tu é cego eu tô falando muito alto o máximo é 10 que merda bom vamos nessa eu ganhei porque julho eu não preciso escolher o time dele se tá certo se ele quer com o time que tá né foi bom eu me chamei lá no chique mas tá igual julio eu também não escolhi ah é então vamos nessa velho ah vamos nessa quem nem quer meu porra quem nem quer meu porra ah vamos nessa eu me encorava aqui se me mata aí porra já começou o cara aí é legal que sim vai correr o chique e r1 porra normal aí já tô levando o basto vai é melhor tu fazer logo o gol contra tá é porque primeiro tu diz que foi tu que fez jogo que puta merda é melhor que ele vai ser goleado aqui velho não é isso o botão tá tá eu vou pô o botão de saborzinho que eu agora eu vou jogar sério velho eu não lembro o gol de neymar meu irmão caraca vai agora vai e vou sei não foi cara só vejo jogador de joelho no chão lá contundindo já porra eu tô fazendo isso tô vendo velho meu Deus eu não sei quem foi uma idiota se foi cara se ele não segurar a bola ou de cabecear pra fora tá ligado cara é a grama desse aí é mais bem feita aqui na PC velho é mais bem feita não tá tudo mais bem feito cara é isso tudo mais vai se tu vai olha o idiota vai idiota tu consegue não não consegue não tu nasceu pra perder mesmo aí caraca bicho agora não tá saindo do meio do campo pô sem noção o que é isso no meio do campo não não tá saindo da tua área do santa f eita acho que agora vai meu Deus meu Deus do céu tua boca mentira foi boa idiota foi pênalti foi pênalti foi caralho teixeira é o melhor do mundo ele fazer pênalti velho isso velho ele levou o avarelo bota a primeira força depois do lado oh shit eu não aperei pra direita pô isso tá no meio é porque pô tu tem que bater tu bota a primeira força e depois do lado pô eu boto os dois pô quando eu bati pra tua quando eu bati o pênalti pô quando eu bati o pênalti pô quando eu bati o pênalti pô eu botei primeiro a força depois do lado pô caralho pode super matar caralho pode super matar caralho pode ser uma zoada de furadeira pô zoada de furadeira pô zoada de furadeira fura desse jeito pô também porra um a um aqui no estádio aurora among beach carai juli tu é muito ruim porra e teixeira é uma merda acho que ele vai se dar bem quando jogar UFC vai chupa bater que sua porra mesmo quem? quem teixeira? cara que eu adorei esse trocadilho foi muito... pô a merda hein foi ó... pô a bossa a bossa foi pior ainda pô caralho 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 menino tu pra dar um passo e tu tem que chutar bola no jogador de teixeira pra acertar né velho caralho eu to usando os caralho como tabela velho meu deus gola caiu o cara pra chutar o cara chutou na lateral quase como é que o cara defende do gol? chuta ali porra meu irmão meu deus não não caralho puta merda ae chamar ele de lecinha agora meu irmão que porra de lecinha cara é isso? porque lecinha é cego porra caramba meu irmão o cara é um poster velho subiu lá na casa de cacete velho entende a lição né jo pica o cara prendeu agora né eu vou ficar fazendo isso agora meu deus cara é o melhor o melhor de juta ser essa bola enfiada velho meu deus cara é parece que o cara não quer deixar de fazer gol todo e defende com um bilão assim bota a roladora e defende então cara acho que o irmão curteu o meu vídeo assim eu não tenho favor de não roladora ai que delicia cara meu deus eu sou muito bicha porra não tem noção o cara bota um bilão tipo o cara bota 18 centímetros de pra que desespecificar porra o que é o que é cara agora foi descida pra que cai mesmo descida pra que o cara vai ver aquelas bicicletas com tampa de manteiga pra fazer zoada na rodinha ta grado senão quando ela tem manteiga eu vou botar uma garrafa porra que tampa de manteiga tampa de manteiga na moral o cara tem uma moto porra calma 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 e goza o cara e te goza o cara e goza o cara eu te gozei o cara eu queria acertar teu olho bem bom porra aquele talento mandou aqueles aquele negócio que é como é como é a foto que se mexe como é o nome da foto que se mexe como é o nome daquele como é o nome daquele negócio quadrado que anda um carro não é quadrado que pariu porra parece que apertar no start com essa sim porra o cara vai bater assim para comemorar o cara e o cara fica a cabeça cara de bicho o cara fica a cabeça mentira como que é como que é a gente põe na piroca velho sim a gigante na piroca o o o o o caramba o do o o o o o o Não foi de Neymar de novo não, né? Não, acho que foi do Suárez Porque eu pensei que você ia dizer Swap, velho Caralho Caralho que eu vi uma sombra, achei que era Renato chegando, velho Cara, ele entrou pelo chão, velho Entrou pelo chão o quê, porra? Eu vi uma sombra Renato está de lado pela fechadura Caralho Caralho, tu viu isso, Jô? Nas pernas Você se empolgou demais, né? Caralho, que golaço, velho Caralho, fica mais Se você visse a cara de Júlia aqui A cara Aquela cara, quando o cara está comendo a mulher O cara bota no cu sem querer Foi aquele que ele viu O cara bota no cu sem querer Eu vou amar esse aí, esse comentário Caralho Lala, moza Estão prontos Cara, meu Eu tento te imitar uma vez por essa bolsa do cara Cara, foi bonito só Foi bonito só a porra esse gol, velho Na moral, obrigado por passar, cara Foi bonito que sou esse É, já foi, então era mesmo Caraca, eu esqueci, porra Quarenta Quarenta e acabou, porra Deixa ele fazer o gol Quer dizer, nem fazer o gol, né, velho Cai nem mata, parecendo tomadinha, porra Com esse bagulho cabelo Nem matinha, né Nem matinha é foda, porra Ai, porra, bota assim com o tempo Tipo aqueles pihar que bota Coca-Cola na cabeça e sai no sol, tá vendo, velho? Pra ficar super sajadinho, velho Ninguém faz isso, porra Ninguém faz isso, porra O cara descolore o cabelo Mas não é com... Sim, quando o cara é pobre mesmo, porra O cara vai com água oxigenada, tá Sim, não é Coca-Cola Aqui é o animal que tá com a Coca-Cola no cabelo, porra Mesmo uma vez eu tava na pele Eu vi um pirata mandando banho de Coca-Cola, porra Acho que era pra ficar moreno, então Que pariu, porra É piche não, porra Coca-Cola, cara Piche Eu ri demais Vocês já viram um vídeo que botaram no Facebook também Que é um cara que foi pichar o muro do cara Os caras tiraram da roupa dele e picharam o muro do cara Eu vi, velho Eu vi, velho O cara tirando o muro do prateado, porra Esse cara tirando o muro pro cara E o cara viram, porra Pichando pro muro Porra que é caralho pra aquilo, porra Nunca tá ligado Ele vai ficar pra sempre, porra Eu fui prateado É foda Cara, esse cara do Barcelona é brasileiro, né Desiste nunca, meu irmão O cara não ia sair Porra, cara Que gíria Gíria Nada a ver, porra, com esse trocadinho Ele foi O Teixeira quer fazer o gol de falta mesmo Cara, eu achei que não ia dar até ela pra fazer, porra É aquele bug ali no meio aí Ó, Júlio sambando ali, ó Só pra contrariar Eita, nada a ver? Por que só pra contrariar? O Teixeira que falta a maior batida do gás Ainda tem aquela coisinha ali Pra roubar, porra Pra mostrar onde a bola vai Tu ainda perde, porra Barra, 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 barra Barra, barra, barra Barra, barra, barra Cara, aí Deus, você não foi legal Não Diga aí, ó Agora ela já tá do lado de fora O cara chuta na cara do outro, tá vendo, velho? Cara, eu xixi lá, velho Já tava do lado de fora, porra Calma no olho, tá ligado? O xixi lá, o xixi lá, o xixi lá, o xixi lá Não, eu fiz a mesma de mim Poxa, aí tu mesmo vai fazer gol contra, porra Não, pô, eu chutei pra cruzar, né? Eu chutei pra cruzar, quer dizer, o xixi lá Tá certo Cagada da porra, mano, essa roubada de bola, velho Cadê Cristiano Ronaldo, teu... Cristiano Ronaldo não está a jogar Caramba, o cara ia dar o rabo da raia ali no cara, velho Cadê, porra, tu não... O nome daquele lutador... Tudo eu disse que pega o Cristiano Ronaldo e bota pra futei, porra Eu nunca disse isso, porra Faz outros gols Ei, porra, é... O nome daquele lutador do UFC é Baral ou é Barão? Barão Parece que você aqui falava Baral, porra Baral Cara, ele é easy demais fazer gol em Júlio, velho Assim eu vou estuprar ele também, velho É moral, porra Foi easy Tropas liberadas Só tem Pedro aqui mesmo pra gostar dessa porcaria de LOL É porcaria, Pedro? O quê? LOL? Sim Também quem usa calcinha, porra, vai dizer que LOL é porcaria, porra Olha, Pedro Tu também joga LOL, animal Olha eu Olha eu Olha eu e foda, né? Ai... Carai, meu irmão, que jogo feio dar pro truncado, velho Só teve um gol, velho Vai, Júlio Carai, que porra, velho Que bonito que só, porra, velho Que goleiro horrível, meu irmão Ok Porro, cara Porra, porra Porra, porra Porra, o cara leva um gol, tá, ela Só teve um gol assim, velho O cara leva um gol, cara Corro, filha Olha a tua mulher aqui, tá, ela Comendo ela atrás do capô, mano Esse cara depois daqui ia cair, cara Vai dar grado E pegou a pontinha assim com o cara igual, porra Porque a moleque teve 5 gemes iguais 5 gemes iguais 5 gemes é igual, né, cara É, foi... Cara, foi bonito, pô Quando ele veio, o Júlio Fez que foi pra lá, foi pro outro lado, na verdade E quase que eu fiquei com medo de perder a bola ainda Então a gente tava pra fora Cadê? Cadê? Bota um remix aí, Joe Tu que manja de beatbox Tchuuu 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 Pera aí que vai acabar o tempo de gravação do play, porra Deixa eu botar aqui Só um momento, galera Não tamo de volta aqui já, velho Vai, aperta o start, porra Opishans no caso Aqui Câmera manda apertar start, porque não é a home dele Desmudo no todo desse porra do controle do PS4, velho Que engraçado que parece que tu não tá gravando Aí tu faz uma zoada da porra quando é pra gravar tu Desencâmera laita, pera Isso aqui Caraca, porra, tá foda Tipo, me mata pra fazer alguma coisa do xe mas esse cara Vai Burro é tipo quando o cara joga jogo de tiras, aqueles caras na piscina que ta com a bateria, o cara vai atinando o cara vai atinando, é tipo o time só que o time varia com o jogador, Julio eu achei que ia ser de letra eu achei que ele ia dar de letra, só que ele deu um Põe-se pra frente, hein, velho. Põe-se pra frente, pô. Põe-se pra frente, pô. Põe-se pra frente, pô. Põe-se pra frente, pô. É verdade, velho. Bem filosófico, isso. É... É foda, pô. Parece que o cara dribla um, dribla o outro, então o cara se empolga e chega no último sempre o cara avança muito, é. Meu irmão Júlio tá o mestre das bolas longas, é isso, velho. Toda bola longa que ele deu funcionou aí. É... Ai, caralho. E reposição de bola troncha do caralho foi essa, velho. Esse aqui ele chuta pra fora, velho. Ó aí, pô. O cara vai dominar, o cara... bota a bola lá pra casa de caceta. É real, velho, velho. Quem foi esse que chuta a bola pra falar? Eu. Não, pô, eu sei, mas quem é pro jogador? Sei lá. tá? Caralho, menino, esse teu cara nem fez a sparra aí, velho. Vai ter cheira. 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 Cara, eu ia ser também forte, deu uma recuada pro goleiro, pô, mas foi bonito, mas a gente dominou e tal. Olha, Cristiano Ronaldo fazendo nada. Sambano ali perdeu a bola. Pô, é que eu não tô dando mais drible pra ficar tirando onda do drible pra tentar enganar a tarefa pra poder passar a bola. É. Tá jogando melhor, Dio, na moral mesmo, véi. Sério? Sério, pô, antigamente era fácil ganhar dentro, agora tá menos fácil, tá real, né? Mas não tá difícil ainda, não. Cara, eu fui falar de bola longa, que tá acessando tudo. Meu irmão, tem a impressão que o campo ia acabar ali, mas é a sombra do negócio. Meu irmão, aperta ele em um pra trocar de jogador, pô, eu acho que o jogador correu pro vestiário ali, tá? Tu correu e ficou segurando pra frente. Acho que ele foi pro vestiário, véi. Cacilha estirou um, véi. Cacilha um chuparrolo, meu irmão, odeio jogar contra ele, véi, toda vez ele defende as bolas. Não é bom que o Teixeira é o maior fazedor de pênalti que eu conheço da face da terra, véi. Aí é easy, tá, né? Meu Deus do céu, véi. Cara, não é Valdez, mas não, né, no Barça, véi. Quem é esse goleiro? Sei lá, esse cruzão aí. Cruzão? Corre pra cantina de outro. É, cruzão, essa família. Cara, mas também tá com a porra pro cara do rebote e... Tipo, parece que o senhor não. De direita, de esquerda. Caralho, menino, goleiro monjo de margarina aí, véi. Cara, aí. Mão de alface, eu não sei por que porra a galera usou essa expressão, mão de alface, véi. Sei também. Cara, aí empatou, véi, 4x4. Será que tem... Eu não me lembro se tem prorrogação aí. Eu acho que tem não, véi. É, galera, infelizmente não tem prorrogação. Vimos aí que entre Júlio e Teixeira, o nível é a mesma merda. É, cara. Poxa, que é isso, Júlio? Feira a mão aí do meu Bilal, pô. Entendi. Só para dizer que tu pegou do meu Bilal mesmo na gravação, tá vendo? É, galera, claro que eu fiz isso. Bom, galera, valeu aí pela visualização e, por favor, deixa aí a sua avaliação no vídeo. Até a próxima.